E aí, seus comédia! Beleza? Bora para o desenrolar da história de Detroit, porque esse jogo está fabuloso, não é não família? Não é não fanhada? Então vamos ver, mano, como que vai ser a continuação disso. Entendi, muito obrigado. Mas é o seguinte, galera, mano, eu tô empolgado, sério, eu tô muito empolgado, vou ver o que vai acontecer. Ai meu Deus, mas é isso aí, galera, muito obrigado pela oportunidade de vocês nessa série de Detroit, tá? Pode ser o último episódio de hoje, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, deixa o like aí, tá? Tamo junto. O deslocamento de civis será rigidamente controlado. O direito de reunião está suspenso. O estado do setting aqui. E concedir poderes especiais às nossas agências de segurança. Além destas medidas, todos os androides devem ser entregues às autoridades imediatamente. Organizamos campos temporários em nossas principais cidades para contê-los e destruí-los. Mano, nossa, tem um monte. Tá, ataque de... Vamos ver. Senhora, alguma informação sobre a operação de ontem à noite? O FBI invadiu um navio cargueiro abandonado em Detroit às 22h45 de ontem. Milhares de androides foram destruídos ou capturados. Agora nossas forças estão varrendo as ruas para garantir que nenhum escapou. Nós vamos encontrá-los um por um e destruí-los. Senhora, presidente! Presidente! É verdade que ainda há um grande número de divergentes assuntos? Não temos os relatórios completos no momento, mas se for, garanto que eles logo serão apreendidos... Já começou como o episódio, galera? Pesado! Capturaram o líder dos divergentes? O divergente conhecido como Marcos ainda não foi localizado, mas logo iremos encontrá-lo e neutralizá-lo. Dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido e que estoques de armamento militar foram roubados. Esses relatos são verídicos... Eu não tenho informações sobre isso no momento. Muito obrigada. Por hora é tudo. Galera, muito complicado, hein? Nossa, tá pesado. Ô, galera, lembrando, deixa o like aí, tá se inscrevendo no canal, quem não for inscrito. Rede social está abaixo, tá? Comédia Geek, beleza? Página no Facebook, colem lá, porque é muito importante. Onde eu compartilho lá as lives e os vídeos, beleza, galera? Tamo junto. Mano, que jogo, hein? Que jogo, sério. Mano, muito mancado o que eles fazem, né? O ser humano, ele é assim. Ele sempre foi assim. Melhorou. Mano, mano, quando vai morrer, velho? Mas eu tenho um ponto negativo, galera, que eu reparei, tá? Eu vou falar isso no final da série. É uma coisa que me incomodou bastante no decorrer, entendeu? Mano, a trilha cenoura é muito louca. Vamos lá, vamos lá. Galera, deixar o like aí, tá? Não esqueça de deixar o like, é muito importante o like de vocês me ajudar no trabalho aqui no YouTube, tá bom? Quem não sabe, eu trabalho com o YouTube, então o like de vocês é essencial pra me ajudar, tá? Obrigadão. Vamos ver. O vídeo de hoje será mais longo, tá? Serão uns 40 minutinhos pra gente aproveitar bastante. Tô em fase de mudança. Aí tá um pouco complicado, mas logo, logo isso já melhora. Amanhã eu mudo. Tô esperando esse vídeo na sexta, no sábado eu mudo. Hoje tem live aí também. Então é isso. Oi? Desculpe. Vou seguir o guarda. Lembrando, tá, galera? Seguem uma comédia aqui que no Instagram. Tá aí abaixo na descrição, tá? Minha página da Marvel.C. Quem puder seguir lá, tá? Tem jogos, games, tem de tudo. Jogos, games. Tem jogos, tem Marvel, tem quadrinhos, animes, em geral. Sério, galera, que situação, hein? Eu tô vendo que eu já não posso errar. Se eu errar, acho que uma fala qualquer coisa. Ele morre. Ou é preso. Ah, vai morrer, né? Porque vai tá traindo. Mas vamos lá. Eu, a minha meta é não deixar nenhum deles morrerem, mano. É isso, entendeu? Eu não quero. Se acontecer, aconteceu. Mas vamos lá. Agente 54, andar 31. Vai dar a hora que me dê esses caras. Vou até o depósito no andar 49. Mó pique resentível nessa parte. Pare o elevador antes do 31. Eita, pera. Eu tenho que atualizar os guardas. Usar painel. Eita, item, item. Bora. Tá, duas opções. Pera aí. Arrasteira nele. Putz. Esse aqui ele morre. Caraca, outro é muito rápido, hein? Vamos ver aqui. Tá. Nossa, mano. Os caras é muito... Caraca, os caras são muito over, velho. Na moral. Over, né? Isso é louco. Os caras aqui, dá pra ver que eles são diferentes mesmo. Ó. Vai dar o triângulo. Tá. Anula esse. Vamo lá. Bora, 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 família. Bora, seus comélias. Nossa, headshot. Toma. Muito louco, velho. Que jogo, mano. Na moral. Aff. Deitou agora, hein? América do Norte. Voz do agente, 54. Voz do Conor. Putz. Mano, acho que é melhor do agente, né? Caraca, eu não sei. Ih, mano. Ufa, mano. Meu coração quase caiu pela boca agora. Bora, zona industrial oeste. Detroit. Galera, deixem muito like aí, por favor. Na moral, o jogo tá top. Vá para o terminal de ônibus. Em 20 minutos. Não temos muito tempo. Temos que ser rápidos. Menino é bonitinho. Última hora no Sparty. Tá. Então, bora. Você está bem? Eu... Eu... Eu tô com tanto frio. Mano, o jogo todo com frio, velho. É... Atenção frio e calor. Não mexer e ativar. Vai se sentir melhor. Eu não queria ter matado o Luthor, galera. Porque eu pensei... É isso que eu vou... É nesse assunto que eu vou tocar com vocês. Quando acabou o jogo? Não quero falar agora. Eu acho melhor. Porque aí eu tenho umas conclusões finais sobre o game, entendeu? Mas é uma coisa que eu não gostei e eu vou explicar pra vocês. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Por ser um jogo de escolha. Enfim. Não quero até parar a história aqui agora. Tá muito bom. Depois eu conto. Muito pesado. Peguei a arma. Mas é importante, viu? Tá, estamos com uma arma. Não é mesmo, não? Meu Deus. Que aflição. Mano, é muito amacada, velho. O que vamos fazer? Temos que continuar se quisermos pegar o ônibus. Fica perto de mim. Vamos passar por ele sem ninguém nos notar. Stealth? Eu não sei. Mano, eu não sei. Deixa eu ver. Passa isso roteiramente. Ah, vamos lá. Deixa eu prestar atenção aqui, galera. Que agora vai ser tense. Vamos ver. Risca que é alto. Moiô. Bora. Que aflição, família. Mara, que jogão. Putz. Nossa. Não dá pra ajudá-los. Tem muitos soldados aqui. Pera que tem. Não podemos deixá-los. Vou matá-los. Escolhas difíceis no game. Salvar o Jairus, continue. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar salvar eles. Vai, vamos tentar fazer uma mini loucura aqui. Ok, vamos. Só eles tá bom. Eu não sei o que vai acontecer, mas beleza. Amigo. Amigo. Coitado. Cê é louco, mano. Mano, é sério. Desnecessário. Total. Feião, hein. Bobão, hein. Tá. Procura uma arma. Ué. Ó. O Red The Last of Us agora. Eita, eita, eita. Aproxime-se devagar. Meu Deus. Vai devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha. Boa. Conseguimos, galera. Estou feliz. Bora, 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 bora. O ônibus. Tá, risco alto. Mano, que aflição. Teria sonora muito boa pra combinar com a ambientação do momento. Sério. Mano, muito louco. Esse cara vai ficar enchendo o saco aqui. Some, 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 some. Bora. Tá, conseguimos. Deixa o like aí, galera, tá? Se eu comente aqui no Insta, tá na descrição. E também o Facebook e a página do canal, tá bom, galera? Muito obrigado. Risco tá alto. Risco baixo. Risco baixo, bora. Bora, 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 bora. Vamos conseguir, família. Tá, risco alto ainda. Correr. Vamos esperar diminuir. Os caras tão muito chatos, mano, nesse final de game, de verdade. Bora. Vixi. Vixi. De outro jeito. Podemos desviar, mas vamos perder o ônibus. Talvez seja melhor prevenir. Descobre uma rota. O desvio mais seguro. O arriscado. Nossa senhora. Três minutos. Qual que é outro? O de onze. O mais seguro. Eu vou pro mais seguro. Vamos lá. Daqui a pouco não dá tempo de pegar o ônibus. Estamos aqui ao vivo de Detroit, onde milhares de androides fazem uma passeata por toda a cidade neste momento. O líder dos divergentes, a quem chamam de Marcos, está à frente da passeata. Ó a presida. Tem algo acontecendo em Detroit, senhora presidente. Tá, interessante. Estão colocando os três de novo. Isso é bom. Isso é da hora também deixa o jogo mais legal. Faça passear até o acampamento. Tá, bora seguir o que a gente fez naquele episódio. É agora ou nunca, mano? Espera mesmo, galera. É agora ou nunca? Seres humanos também são difíceis de entender, né? Mara que jogal. Essa neve ainda. Personagens fortes, mano. Adoro demais. Aqui estamos. Na hora da verdade. Ah, é lá. Tá. Faça passear até o acampamento. Convença os humanos. Será que vamos conseguir? Tá lotado de androide agora, hein? Pacifismo provocar ser firme. Nós não queremos um confronto. Estamos protestando pacificamente. Eu repito. Inúcia agora. O que é o povo da Brifão? Nossa, eles estão lá. Se prende esses caras aí, mano, não vai dar não. Mano, a presidência tem que fazer alguma coisa, velho. Nossa senhora, mano. Não tem como voltar agora. Tá. Calma ou ser firme? Eu não preciso ser firme, eu acho, mano. Firme. Estamos aqui para exigir a imediata libertação de todos os androides detidos em campos de todo o país. Não vamos sair até que o nosso povo esteja livre. Tá. Mano, eu tô... Beleza, eles continuam... Meu Deus do céu, mano. Sério, o que é isso? Ajoelhar-se, sentar-se, mãos ao alto, erguer o punho. Ai, meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Ajoelhar-se, sentar-se, mãos ao alto, erguer o punho. Mano, se erguer o punho, eles vão fuzilar, mano. Ajoelhar, eu acho que também. Sentar, mãos ao alto. Acho que mãos ao alto é interessante. Vocês vão mesmo atirar contra manifestantes desarmados? Estão tirando foto? Todas as equipistas estão mortas. Nossa. Mano, que nervosismo, velho. Sério, que episódio é esse, mano? É pra todo mundo morrer do coração, galera. 23 e 1. Puts, putz, putz, putz. Meu Deus do céu, mano. Caraca, velho. Eu aqui. Sério, eu não sei o que fazer, velho. Eu tô ficando maluco nesse episódio. Meu, ferrou, velho. Ferrou. Boa. Conseguimos, galera. Tá. Brocode. Meu Deus do céu. Ai, desculpem, galera. Desculpem. Meu Deus, aqui tá uma loucura. Vamos converter os androides. Mano, deixa o like aí, galera. Deixa muito like aí. Siga um comédia no... Na Comédia Geek lá, beleza? E também no Facebook, mano. Tá na descrição. E entre no Discord do canal também, tá? Discord do canal e resenha. Bora. Calvo plástico de merda. Pra trás, Connor. E vou poupá-lo. Desculpa, Connor. Esse bosta é igual a você. Quê? Hã? O quê? Caraca, mano. Meu Deus do céu. Que noite. Chegamos, conseguimos. Último ônibus saiu do terminal. Não haverá mais ônibus saindo daqui por enquanto. Ele foi embora. E agora? Estamos presos aqui. Ai, meu Deus do céu. Cara! Estão verificando todos. Vão achar a gente. Temos que sair daqui. Encontre uma saída. É, deu muito certo vir pra cá. Meu Deus do céu. Olha pra onde nós vamos. Mano, caraca. Isso é... Tá uma loucura. Tá, bora seguir o Adam. Mano, eu tô adorando, velho. Sério, eu tô curtindo demais. Ah, que bom que sobreviveram. Ai, meu Deus. Vimos a batida em Jericho na TV. Fiquei apavorada de matarem vocês por culpa minha. Como nos encontrou? Sabia que viriam aqui se conseguissem. Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Cadê os outros? Eles estão procurando androides na fronteira. Mas eu achei alguém que pode nos ajudar a cruzar o rio. É um risco. Mas é o único jeito. Quem será? Não temos escolha. Mano, esse pessoalzinho é muito legal. É verdade. Muito firmeza. Muito firmeza mesmo, galera. Sério. Adorei. Tá, lembra, galera. Deixa o like e vai dar o comédia, viu? Tamo junto. Vai acabar? Não. Hard Plaza, centro. Eita. Tá, 23 e 8. Eu tô desperto na hora. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vamos reforçar a barricada. Vamos reforçar a barricada. Temos que terminar a barricada. Vamos lá, me ajuda. Bora, 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 bora. Bora, bora, fãs. Olha o comédia. Certo, acho que tá bom. A gente sabe que isso não vai impedir. Só espero ganharmos tempo. Sei que a decisão não foi nada fácil. Mas sem dúvida é a coisa certa. Companheirismo. Bora. Galera, vamos deixar o like aí, tá? Pra dar o comédia, viu? Lembro vocês, porque tem que deixar o likezão aí pra dar o comédia, tá? Pra dar o apoio no canal, pra engajar o canal mais aí. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Apoio é o pessoal, manda mensagem aos jornalistas. Bora, jornalistas vão ajudar a gente, será? Jornalistas dos frangos? Mano, uma mancada, velho, tá tirado. Bora. Cadê aca morena? Humanos, outros grupos de acampamento. Perdi todo o contato com as pessoas nos campos. Não ouço mais as vozes deles. Talvez os humanos afetaram a nossa rede. Talvez não consigam conexão. Sou todo, no arrependimento, desesperado dos... Quantos mais de nós tem que morrer? Há alguma causa pela qual vale a pena morrer? Você é a esperança do povo. Confio em você. Todos confiamos. Não importa o que aconteça, hoje fizemos história. Fizeram mesmo, não tá errado. Esses dois são tops, juntos. Acendei o foguinho aqui, só para rir. Peraí. Dois, três. Beleza, colocamos a bandeirinha. O pacifismo. Os youtubers. Sem tretas, família. Tá. Vamos lá, vamos arrumar aqui primeiro, né? O que tem que fazer aqui? Acender o fogo, será? É isso mesmo. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Mas ele é monstro. Será que o pessoal... Que cena, mano. Vocês tá bem? Dispararam no povo. Muitos baleados. Podia ter sido eu. Eu tenho medo. Não quero desligar. Complicado. Tá voltando aqui. Vou tranquilizar ele, eu acho. Inspirar ou justificar. Inspirar ele. Porque não queremos sentir aquele medo de novo. Porque somos mais do que aquilo que eles dizem. Foi por isso que o nosso povo morreu, não foi? É por isso que estamos aqui. Tá. Tá vendo só o tempo aqui, tá, galera? De vídeo. Beleza. Ajudamos o carinha. Tem que dar motivação, né, mano? É que a gente... Vai. Estejamos tristes e tal. Tento moitizar. Tento motivar o pessoal. Temos o que queria. Tem uns jornalistas logo ali. Temos que mostrar pra eles o que tá acontecendo. Prisioneiros, igualdade, vivo, livre. Igualdade, vivo, livre. Bora. Pá. Vamos. Deixa o like aí, galera. Deixa o like seu comédia aqui, que tá na descrição. Na parte da Marvel, da DC, de jogos e tal. Sigam lá, que é muito importante. Vamos lá. Facebook também. Discord. É só entrar. É nóis. Confira a locação dos soldados. Tá, beleza. Tá, o pessoal tá ali. O que tem que fazer agora? No meio. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Espero que desceram o que vocês estão fazendo. Porque, mano, essa... Não quero que isso seja em vão. Marcos! Marcos, vem ver! Vixe. Marcos! Vim conversar com você, Marcos. Pode vir. Palavra de honra. Não vou tentar nada. Não vá. Meu Deus. Eles querem te botar em campo aberto. Não vá, Marcos. Vai ou não vai? Só quero conversar. Sabia, mano. Sabia. Ah, eu vou aceitar, mano. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. E se te matarem? É um risco que eu toco correr. Ai, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se eu fui trouxa. Não sei. Não sei. Não sei. Sinceramente. Mas vamos lá. Vamos tentar trocar ideia com esse cara aí. Ai, meu Deus do céu, mano. Galera, eu não vi nada desse jogo. Eu não vi nada. Nada. Eu não vi nada. Será detido, mas... Nenhum de vocês será destruído. Outras manifestações. Garantias. Nenhum medo. Trair o povo. Outras manifestações. O que houve com os outros androids protestando nos campos? Infelizmente, não havia jornalistas por perto para ajudar a salvá-los. Acabou. São os últimos divergentes. O cara é afogado, hein, mano? Garantias tem um metralho pro povo. Se eu aceitar sua oferta, como vou saber que vai manter a palavra? Você não está em condição nenhuma de exigir garantias, Marcos. Agora tem que decidir se quer ou não confiar em mim. Esse cara é muito afogado. Nenhum medo. Aceitar o trato. Trair o povo. Ah, caramba. Mano, se eu não colocar nenhum medo, ele vai afuzilar, velho. Nervoso. Quer ver? Não. Achei que aconteceu alguma coisa. A vida do seu amigo está em suas mãos. Ficaram indo embora. Agora de decidir o que importa mais. Ele ou a revolução. Não escuta ele. Tudo que esse bosta diz é mentira. É, blefe. Convencer, garantir. Hank, blefe. Ixi. Sinto muito, Hank. Isso nunca devia ter sobrado pra você. Não pense em mim. Faz o que tem que fazer. Garantir. Convencer. Eu era igual a você. Achava que nada importava, exceto minha missão. Mas um dia eu entendi. Emocionante, Connor. Mas não sou o divergente. Sou uma máquina feita para cumprir tarefas. E é exatamente isso que vou fazer. Chega de falar. É hora de decidir quem realmente é. Você vai salvar a vida do seu parceiro? Mas eu tô nervoso. Ou você vai sacrificá-lo? Tá bom. Tá certo. Você venceu. Eu vou olhar pra baixo. E olha o que já aconteceu. Interpor. Atirar. Converter. Puta merda. Por que resolveu despertar quando tudo que tinha que fazer era obedecer? Por que escolheu liberdade quando poderia viver sem questionar nada? Ah, mano. Caramba. Tenho objetivos. Eu sei o que eu sou. Oi. Mano, acorda. Frango. É onde seus sonhos de liberdade o levaram, Connor. Você foi uma grande decepção pra Amanda, sabia? Você foi uma grande decepção pra mim. Mas quem é você? Felizmente, você acaba. Acorda, acorda. Caraca, o rank é um frangão mesmo. Ai. Últimas palavras. Meu Deus do céu. Levantar. Atirar. Transferir. Bora, bora, bora. Parabéns, Connor. Parabéns, Connor. Mas esse... Foi só... O começo. Meu Deus, mano. Jesus. Ai. Se alguém tivesse dito que eu ia levar um tiro salvando um androide... Tudo vai dar certo, tenente. Eu vou tirar você daqui. Cala a boca. Já é tarde. Olha... Eu só tô indo rever o meu filho. Beleza? Eu quero fazer isso há muito tempo. É, deu pra perceber isso aí desde como é de jogo. Arrebenta esses humanos. Eles já estão há muito tempo estragando tudo. Eu... Eu vou sentir... Vou sentir sua falta, Connor. É... Eu vou... Caraca, velho. Que que foi isso? Morreu. Tá. Morreu. Ah, não sei. Eu gostei até. Acho que eu ia até melhor pra ele. Como ele mesmo disse. Mas se ele pudesse ajudar, seria bem melhor, né? Vamos lá. Conseguimos. Eu quase morri, mano. Tá, 23 e 26. Margem do Rio. Beleza. Tá complicado. Esse bilhão tá complicado. Já lembrando, deixa o like aí pra jogar o comédio, tá? É muito importante o like de vocês, beleza? Então, obrigado pelo apoio de vocês. Bora. Não, o cara apareceu. Tá com a grana? Beleza. Eu não entendi a porquê minha mãe queria ajudar vocês. Mas isso que o Marcos tá fazendo, me fez ver que ela tava certa. Vocês têm vida. E merecem ser livres. Exato. Eu só. Espero que as pessoas entendam um dia. Espero, né, galera? Todos nós. Vamos ver. Fofinha. Fofinha. E o quanto tempo tá aqui, galera? 41. Tá. Agradeceu. Ajuda ali sem embarcar. Então, bora. Vamos que vamos, família. Vamos que vamos. Que o episódio de hoje está maravilhindo. Olha as pegadas. Deixa eu te ajudar. Pronto. Vamos empurrar o barco. Não tem mais o que falar, mano. Não sei o que esperar desse final. De verdade. Pronto. Agora. Vamos remar. Rema, rema. Remador. Espero não morrer. Parabéns. Longe da margem. Vou ligar o motor. Tá. Conseguimos ligar o motor. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Vamos encontrar o esquerdo. E o R2 pra navegar. Vamos chegarmos no outro lado. Tem tantas coisas que eu quero fazer. Tadinha. Eu quero ler todos os livros do mundo. Ouvir música. E dançar também. Podemos fazer qualquer coisa. Minha teve infância, mano. Seremos livres. Sim. Faremos tudo. Seremos uma família. E quando você e Kara? O que vai fazer quando estivermos no outro lado? O que eu vou fazer? Sonhadores. Afetivo. Curado da calma. Eu vou deitar na grama. E ver as nuvens passarem. Estão vindo atrás de nós. Não é tão easy assim não, mano. Nossa, que legal. Que legal. Que legal. Acelero. Eu protejo. Entrego. Pelo amor de Deus. Para baixo. Nossa. Eles já foram. Você está bem? Quer ver? Parabéns. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Vamos dar um jeito nisso assim que a gente atravessar. Nossa, mas que caramba, mano. Vai ficar bem. O barco está furado. Mano. Está muito pesado. Vamos afundar. Vamos pensar, pensar. Vamos chegar ao outro lado antes. Pensa, pensa. Reduz o peso do barco. Eu vou ter que me tirar daqui. Tá, tá, tá. E agora? Ainda tem mais coisa no barco? Eu. Não vamos morrer ali assim. Vamos conseguir. Vamos ser livres. Vai, 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 vai. Cara. Cara. Bora, galera. Antes de congelar. Mano, temos pouco tempo. Vamos lá. Vou apertar rapidão aqui. Bora. Bora, família. Mas eu vou... Mano, galera. Deixa o like aí, velho. Por favor, mano. Vamos chorar. Vamos chorar. Vai, 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 vai. Pronto. Parece que está acontecendo em toda Detroit. Após as negociações com o Android conhecido como Marcos, todos renderam sem resistência. E em seguida foram recolhidos pelo exército. A insurreição. Acabou. Ah, eu estou nervoso, velho. Nossa, sério. Nossa, é o pior de todos isso aqui. Mexe com os sentimentos, mano. Que palhaçada. Por que você fez isso? Nós perdemos. O sacrifício não ia mudar absolutamente nada. Sempre dissemos que a causa era mais importante que nossas vidas. O povo morreu hoje porque acreditava em você. Nós devíamos estar com eles. Eu não sei de mais nada. Tá brava. Morreu. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Muita coisa acontecendo. Sério? Sério? Tá feito. Eu cumpri minha parte. O problema de vocês, androides, é que acreditam em tudo que houve. Achou mesmo que deixaria viverem? Depois do que houve? Eu cumpro a ordem, sabia? Não, não. Que bosta. Já era. Sua causa já era. Seus amigos androides serão destruídos e... Sua namorada levou um tiro. Você botou tudo a perder, Marcos. Ah, mano. Que ódio. Caraca, eu deixei logo ele morrer, velho. Como assim, mano? Tem que contar por aqui, galera. Quarenta e oito já. A evacuação da cidade está em curso neste momento. Nas próximas horas, me reunirei com o Senado para determinar nossa resposta a essa situação sem precedentes. Eu sei que a causa dos androides sensibilizou a opinião pública. Talvez esta seja a hora de considerarmos a possibilidade dos androides serem uma nova forma de vida inteligente. Mano... Uma coisa é certa. Os eventos em Detroit mudaram o nosso mundo para sempre. Deus abençoe a todos... Para o melhor? E Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Os humanos estão abandonando o campo. Vencemos! Devia falar com eles. Eu? Marcos morreu. E todos de Jericho estão mortos. Foi você quem derrotou os humanos. Foi você quem nos despertou, Conor. Que malu... Mano, que episódio maluco. Parece que pro... Pro Marcos não tinha... Jeito, velho. Mas que ódio, mano. Não é pra ferrar. Lá vem. Tudo correu conforme o plano. Qual plano? Você é um divergente? O sucesso da rebelião? Tudo superou nossas expectativas. Iniciamos uma revolução Android. E agora controlamos seu único líder. Meus parabéns. Você representa um enorme sucesso a Cyber Life. Ok. Vamos ver aqui um segundo, galera. Rapidão. Pra ficar de olho. Eu acho que eu tenho que encerrar o vídeo, mano. Suicídio e desistir. Eu não tô entendendo mais nada. É sério. Não, não. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Sério, galera. Eu vou ter que parar o vídeo por aqui, tá? Porque eu percebi que ele grava até uma hora. E também uma hora de vídeo é muito longo. Mas, mano, isso já teve que ser longo. Porque... Que episódio? Que episódio? De verdade. Eu agradeço todo o apoio de vocês, tá? Que tá assistindo aqui até agora. Deixa o like e inscreva no canal. Infelizmente, o final ficou para o próximo vídeo, tá? Mas muito obrigado pelo apoio de vocês. Coraçãozinho. Eu não sei o que falar desse episódio. De verdade. Eu não tô entendendo mais nada. Mais nada. Sério. Nada. Mas aí... Meu Deus do céu, mano. Mas é isso. Deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder lives e vídeos. Também tem aí na descrição. Comente aqui no meu Facebook, tá? Sigam lá e o Discord do canal, tá? Colem lá porque é bem legal. Mas até o próximo episódio, galera. Tamo junto, hein, mano? Falou. Beijo pra vocês. E aí E aí E aí